É a previsão que amanhã deve chover, viu? Há sete dias não chove em Goiânia. E isso já é tempo suficiente para baixar ainda mais o nível da água do rio Meia Ponte, que abastece boa parte da capital. A Natália Mendonça vai mostrar pra você. A vazão do rio Meia Ponte hoje é de 6 mil litros d'água por segundo. No mesmo período do ano passado, eram quase 4 mil litros. Mesmo sendo melhor que em 2022, o sinal de alerta já está aceso. O monitoramento do rio é feito pela Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Apesar dessas chuvas que nós tivemos nos últimos dias, que colaboram para uma manutenção da vazão do rio Meia Ponte, ele ainda passa por uma situação onde nós estamos em estado de alerta para o rio Meia Ponte. As chuvas mais intensas que molham o solo e abastecem os rios como o Meia Ponte só devem começar pra valer no finalzinho de outubro, começo de novembro. Até lá, a vazão dos rios só vai diminuindo. Para evitar problemas como o racionamento de água, por exemplo, a população precisa começar a fazer sua parte agora. É importante que a população tenha consciência de usar a água de maneira consciente, por enquanto, até que tenhamos novamente o nosso período de chuvas retornando. É, e o que a gente está falando, mexendo no meio ambiente, olha essa imagem agora mostrando aqui, né, a câmera que está no edifício Oreo, mostrando aí como é que está a Goiânia nesse momento, né, parecendo uma panela de pressão. A previsão hoje tem de ser um dia muito, muito quente, 37 graus. Os termômetros devem marcar, hoje, em alguns horários, 37 graus. Nesse momento, os termômetros já estão marcando 34 graus, o que é uma alta temperatura. E olha a umidade relativa do ar, né, que está variando entre 15% e 70%. Isso é muito complicado, ou seja, além de baixar o nível de água do rio Meia-Ponte, né, eu fiquei assustado, viu, Yuri, viajando esse feriado lá para Crixás. Eu passei por várias cidades onde os rios estão praticamente secos. Você passa por Itapaci, você passa ali ao Rio das Almas, lá em Séries, você passa ali também para Uruana, né, acho que é o Rio Uru, ali em Uruana, também o nível está muito seco. Lá em Crixás, o Rio Vermelho secou, secou, né, o Córrego da Furquilha, aquela região todinha, tudo seco, seco. Ou seja, infelizmente, parece que tem gente que não percebeu ainda que nós estamos realmente a caminho de uma tragédia ambiental.